Fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo e aproveitem, Banuna Free2Player, o que é que significa que durante aí 4 dias, Banuna está livre para jogar Então você, jogador, level 30 a mais, que é o level mínimo para começar as quests aqui de Banuna, aproveitem, mas cuidado, os monstros são um pouco fortes, para você que é level 30, level 40 As quests são bem chatas, mas tem todas as quests aqui no meu canal E aproveite para fazer todas as quests Valeu pessoal, e aí ó, uma palhinha do que você vai encontrar andando por Banuna Então até o save de segunda-feira, Banuna está livre, está de graça para você jogar Então se você não pretende comprar Banuna tão cedo, não pretende gastar com a ilha Aproveite essa promoção, que de 2 em 2 meses a Stripsoft bota aí uma ilha de graça Valeu pessoal, hunte bastante, faça todas as quests e até o próximo vídeo Fui!